As obras do programa Nova Entrada de Santos não param e por isso serão implantadas alterações no trânsito de 3 a 6 de abril no sentido Santos-São Paulo, na passagem sob o túnel do viaduto da Avenida Martins Fontes, garantindo a entrada e a saída de Santos. As intervenções vão ficar em vigor das 10 horas da noite do dia 3, sexta-feira, até as 5 horas do dia 6 de abril, segunda-feira. As alterações são necessárias para a operação de desmontagem do cimbramento do viaduto, que são as estruturas metálicas provisórias utilizadas como sustentação para as formas da estrutura do elevado. Confira como ficam os caminhos de acesso à Rodovia Anchieta e a Santos durante as intervenções. Veículos que estiverem na Avenida Martins Fontes saindo de Santos. Os veículos que seguem pela Avenida Martins Fontes saindo de Santos terão apenas uma faixa de rolamento até passar o túnel sob o viaduto que está em construção, na contramão, que é a abertura por onde hoje chegam os veículos da Rodovia Anchieta. Na sequência, os motoristas terão a escolha de seguir tanto pela Rodovia Anchieta sentido São Paulo, quanto acessar a marginal SP-148, antiga Bandeirantes, sentido Zona Noroeste-São Vicente, seguindo as rotas atuais já implantadas. Para os veículos que estiverem na Via Anchieta chegando a Santos. Os veículos que chegam a Santos terão apenas uma faixa de rolamento até passar o túnel sob o viaduto que está sendo construído na entrada da cidade, para, em seguida, retornar à sua rota atual. Legenda Adriana Zanotto